Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM e estou aqui para mais um episódio da nossa websérie Olho Mágico, com um convidado também muito especial. O pessoal tem brincado que eu falo que todo mundo é especial, mas eu realmente acho os meus convidados super especiais. E como vocês estão acostumados, eu sempre peço para o convidado a se apresentar. Então... Prazer, ainda bem que você não mudou logo hoje, né? Porque eu sou especial também, imagina. Não, não, super especial. Bom, meu nome é Pablo Alves, sou chefe de cozinha do Benza, aqui em São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, eu estou cheia de perguntas aqui, preciso te dizer que eu assisti Masterchef, mas que não vai ser só o foco da nossa conversa aqui, a gente quer falar sobre outras coisas, a sua carreira como chefe. Então eu queria explorar um pouquinho isso, assim, como é que você começou a carreira como chefe? Sempre quis ser chefe de cozinheira? É, na verdade, como cozinheiro, né? A profissão é cozinheira. Chefe é um status momentâneo, na verdade, momentâneo médio, porque uma vez que você vira chefe de cozinha, é difícil você voltar a ser só cozinheiro, porque tem uma série de questões que envolvem isso. Eu brinco até com os meus cozinheiros aqui. Poxa, você divirta, gente, tão bom ter uma praça de trabalho, que é um setor só deles, cuidar só daquilo, porque depois você tem que cuidar de administração, gestão de pessoas, rede social, entrevistas, parece que é tudo muito bom, é, não deixa de ser, mas te segmenta muito o seu tempo, então te limita muito, então você tem muita coisa para resolver, e você passa muito pequeno de tempo. Eu comecei, na verdade, fazendo a faculdade de turismo em Santos Dumont, que é próximo de Rio de Fora, terra do pai da aviação. A minha avó nasceu lá, a minha avó que me criou, então eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Logo que eu me formei, eu resolvi fazer uma pós-graduação em hotelaria em Lisboa. Essa pós era de parceria com o Sheraton, então eu fui para lá. Até então eu não pensava em ser cozinheiro. Já tinha feito alguns cursos de cozinha em Rio de Fora, cursos de sushi, alguns cursos no Senac. A minha sogra, ela era, diria, diretora pedagógica do Senac, então eu fiz vários cursos de especialização lá. Liderança e criatividade, alguns cursos de garçom, de cozinheiro, mas ainda sem muito foco em o que eu iria fazer, eu pensava muito em trabalhar com alimentos e bebidas. Mas já cozinhava? Cozinhava? Então, na verdade, tem uma coisa muito minha de... Eu conto essa história de vez em quando por alguns repórteres, que tem uma coisa que a gente tem um pouco de dom, né? E eu na casa da minha avó, que me criou, meus primos iam para lá e eu ia fazer pizza para eles. E na época não tinha aquela coisa da bisnaga de requeijão, né? Então eu pegava requeijão no pote, colocava no saco de mercado, enrolava, tirava com dente e já espalhava. Então eu já tinha um pouco dessa coisa, assim, de criar algo para facilitar o meu trabalho. Então eu comecei depois a alincar as coisas, claro que naquela época a gente não percebia isso, eu comecei a alincar as coisas e a perceber que, olha, já tinha um dom lá atrás, quando a gente tinha 14, 15 anos de idade. Mas voltando à pós, eu fui para Portugal, comecei a fazer essa pós em hotelaria dentro do Sheraton. O segundo módulo da pós já era em alimentos e bebidas, então eu fui dentro da cozinha. O nosso professor da pós era o Danny Dyer, que é um libanês radicado no Canadá. E ele também era o chefe executivo do hotel, do Sheraton. Então a gente logo caiu para a cozinha. Eu sabia fazer sushi já, já fiz alguns cursos de sushi. Inclusive eu tinha montado um curso de sushi para ganhar uma grana antes de ir embora para Portugal. Eu dei três cursos de sushi dentro da minha casa. Então eu tinha uma posteira, sabia fazer algumas coisas. E aconteceu de ter logo no começo um evento de sushi muito grande. Um evento dentro do Sheraton, no hotel, do último andar do hotel, que você via a cidade toda e tal. Um evento com estações na frente dos clientes e uma delas era asiática. E na época os cozinheiros lá não sabiam fazer comida japonesa direito. E ele pediu minha ajuda. Eu falei assim, então vem trabalhar com a gente. Então eu entrei no hotel e aí coloquei a doma, coloquei aquele toque enorme e tal. Tinha até o lencinho, aquela coisa bem antiga assim, sabe? Eu falei, nossa, tem uma foto dessa até hoje. Tentar buscar ela algum dia. Legal. E achei muito bacana. Ele estava no Arizona trabalhando. Ia chegar no dia do evento. Então eu cheguei para começar a fazer as coisas. Quando eu chego lá, o cozinheiro estava fazendo sushi com arroz de risoto, cortando pimentão cru. Desse jeito. E eu olhava e falava, meu Deus. Minha primeira encrenca na cozinha já foi essa, sabe? Então eu acho que eu já tive, na verdade, no meu primeiro dia de cozinha, cozinha profissional, eu tive que tomar uma decisão muito rápida e muito séria, que era ou eu sigo a onda e vou fazendo igual a eles, ou eu paro e tomo uma decisão do que fazer porque eu vi que aquilo estava errado. E mesmo muito inexperiente, eu resolvi, eu sabia que ele ia chegar em poucas horas, eu resolvi meio que dando uma miguelada, fazendo umas coisas assim meio, sem saber o que ele estava me pedindo. A hora que ele chegou, eu busquei ele e falei assim, Chefe, pelo amor de Deus, estou fazendo sushi com arroz de risoto. Aí ele olhou e já ficou pedaleiro, deu um esporro na cozinha, eu fiquei sem graça. Aí eu falei, olha, tem uma loja aqui em frente. Eu, quando eu cheguei em Portugal, trabalhei de garçom, num café. Então eu trabalhava de garçom de sete às quatro da tarde. E às cinco da tarde eu ia trabalhar no sushi bar, também, ao final de semana. Eu aprendi um pouco mais a fazer sushi, eu dei uma aprimorada profissional, até porque eu tinha feito um curso meio caseiro, assim. E aí eu sabia onde comprar algumas coisas de comida japonesa, de produtos japonês em Lisboa. E era bem em frente o Sheraton. E eu falei, Chefe, tem uma loja aqui em frente o Sheraton. Essa ganhou o chefe aí, já, né? Na hora. Fui lá, comprei tudo, voltei, fiz. Então no primeiro dia de cozinha, de um hotel profissional, eu já fui para frente dos clientes, fazendo sushi. Então foi uma coisa incrível. E aí você vê chegando o cordeiro inteiro. Hoje tem acabado, hoje tem tido muito pouco isso, porque a indústria já manda tudo muito prontinho. Já manda o filé mignon porcionado, às vezes na crosta de pimenta, manda o carré, está tudo muito prontinho. Antigamente tinha o ofício da açougueira dentro dos restaurantes, sabe? Então chegava o cordeiro lá inteiro, e eles limpavam tudo, eu lembro direitinho na cena do açougueira, limpando um cordeiro inteiro, com uma faquinha minúscula, e tirando tudo. Cozinheiro raiz, né? Cozinheiro raiz. Então isso me apaixonou muito, sabe? Fora que eu saí de fora, interior de Minas Gerais, e caí em Lisboa, no Hotel Cinco Estrelas, então eu via lá frambuesa, cogumelo, amora, e meu Deus, uma coisa que eu só via em desenho animado, sabe? E eu tendo contato com os outros, foi muito incrível. Então isso me chamou muita atenção. Legal. Hoje, fazendo uma análise, quando você olha para trás, Pablo, o que você acha que foram os seus principais desafios e os principais aprendizados de ter vivido esse tempo fora? Bom, acho que o desafio realmente é você se adaptar à cultura do outro país. Mais que você fale a língua, até em Portugal, eu tive em Portugal, eu tive na Espanha, eu tive na França. Até no país que você fala a mesma língua, a cultura é muito diferente, os hábitos são muito diferentes. Então é essa adaptação um pouco mais complicada. Tem gente que leva de uma forma um pouco mais fácil, outros não. Eu, para mim, não foi tão difícil, mas existe uma adaptação sim. E de tudo, de fazer uma coisa assim, porque você fazer conta e de grana sua, sabe? E você, às vezes, olha e acha que, ah, por isso que está muito barato. E aí você compra e gasta, quando você vê, pô, sobrou dinheiro nenhum. É, porque são valores, são diferentes os valores, né? De alimento, de tudo. Quando você tem um país onde você tem a língua diferente, foi o caso da Espanha, eu já falava um pouco de espanhol. Na França, eu falava pouco francês. Aí você passa a ter esse desafio até de você se locomover, você chega a algum lugar, é mais complicado um pouco. Mas, eu acho que o ideal, quando você vai para fora, você tentar se conectar com as pessoas que estão no seu meio real, assim, do dia a dia. Porque todo mundo está sempre muito aberto a te ajudar, sabe? O ser humano, ele é muito bom, de modo geral. É engraçado falar isso num país que a gente está vendo tanto político, fazendo tanta coisa errada e tal, sem pensar no próximo. Mas o ser humano, ele é bom por natureza. E aí você percebe isso, que sempre que você pode ajudar alguém, as pessoas estão sempre muito abertas para isso. Então, acho que a maior dificuldade, realmente, foi um pouco da adaptação até a tempo de verão, clima de 10 da noite, está claro no verão, você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que dormir, são 10 da noite. Mas, de modo geral, acho que é isso. Alimentação, em algum caso, para mim não é problema, para algumas pessoas pode ser. Porque muda muito, muda muito, muda muito. Até o hábito no almoço, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Acho que a dica é, quem vai para fora, sempre ler muito, pesquisar muito, procurar saber muito de onde ela está indo, se informar, porque já chega mais preparado. E quando a gente fala da carreira aí, quando você começou como cozinheiro, dentro da cozinha, lá no teu ambiente, existe uma questão de hierarquia, né? Sim. E de organização. Sim. Você sempre começa pelo mesmo lugar, né? Você falou da estação fria. Como é que funciona a hierarquia dentro da cozinha? Como é que você lida com isso hoje? Hoje você comanda o time todo. Eu sou muito metódico com isso. Na verdade, a gente chama mise en place na cozinha, tá? Mise en place é um termo francês que é colocar tudo em ordem. E quando a gente fala colocar tudo em ordem, tem dois significados. Tem o significado de você pré-preparar as coisas todas para você começar o serviço. Abre o restaurante daqui a pouco para o almoço. Ficar, deixar todo... Até onde você pode fazer, que não vai perder qualidade para adiantar o máximo possível, sem que isso faça perder a qualidade do produto. E o outro lado é você colocar as coisas no lugar real, né? Eu tenho uma cozinheira que está comigo aqui em São Paulo, que é de Juiz de Fora, que é a Anubia. Ela começou comigo lá na Sunta, em 2010, mais ou menos, em 2011. E ela estava começando. Hoje a pessoa que melhor reproduz a minha cozinha é ela. É porque ela estava começando. E eu brigava com ela, mandava ela anotar e fazer um mapa de praça de onde era azeite, sal, tudo. Por quê? Porque a hora que o bicho está pegando, que está bombando na cozinha, você começa a cozinhar e você pega... Aqui atrás você pega o azeite e coloca, e vira e volta para o outro lado e pega... Sem você ver. Então, se está tudo no mesmo lugar sempre, é uma coisa tão natural que vai acontecendo e que flui e serve comida para 100 pessoas, sem passar perto, né? Então, essa organização é muito importante. Organizar um restaurante é um desafio, assim, brutal. Então, por isso que às vezes vocês veem os chefes de cozinha, muito... alguns muito emitidos, sabe? É porque o cara que chega no nível de uma estrela Michelin ou de um restaurante muito reconhecido, ele é muito bom no que ele faz, muito bom no que ele faz. Atingiu a excelência, né? É, porque, na verdade, ele conseguiu primeiro contratar pessoas e fazer pessoas boas estarem em torno dele durante muito tempo. Isso é muito difícil no dia de hoje. O lado mais difícil é o RH. Eu ia te perguntar isso. Quer antecipar, então, a resposta, né? Em relação a você e a tua liderança, como é que você monta o teu time? E aí a gente volta depois. Então, na verdade, é... O lado mais difícil de tudo isso aí é o RH, tá? É contratar pessoas boas, achar essas pessoas e motivá-las todos os dias, né? Eu falo que o restaurante é um evento. Você abriu a porta, é um evento novo. E vem de eventualidade, né? Quer dizer, a gente tem que preparar uma mise en place tanto da cozinha quanto do salão. Salão todo montado, tá aliás, no lugar, copo passado, se tem o vinho, se não tem. Por quê? Porque depois que você abre a porta, pode entrar qualquer tipo de pessoa aqui dentro. E aí você não sabe pra onde que você vai. E tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Pensando em evento, em eventualidade. Tudo pode acontecer. Se eu parar pra contar, aí tem que ser outra reportagem, outro tema pra eu falar as histórias dentro dos restaurantes. Eu morrei de rir, isso é muito engraçado. Mas tem de vários. Tem gente que acha que é dono do restaurante, tem gente que é super... É, por aí vai. Mas, então, o RH é a parte mais complicada e a motivação também. Então, eu aqui, eu penso em tudo. Comida boa, fazer eles cumprir os horários. Como é que você faz pra motivar o dia? Então, primeira coisa, acho que... Vamos lá. Tem dois tipos de motivações dentro do restaurante, tá? Uma é o cozinheiro, que tá aqui muito por minha causa, porque ele tá do meu lado, porque ele quer aprender comigo, porque tem o Masterchef, tudo isso aí. Esse é um pouco mais fácil de motivar, mas tem que ser motivado todo dia. Eu tenho que estar todo dia ali. Então, quer dizer, eu estar todo dia, eu tenho a obrigação de estar todo dia na cozinha. Isso cansa bastante, porque eu tenho família, eu tenho outras coisas pra fazer também. Mas, tem que estar. Outro lado tem os garçons, que a motivação deles é grana. É dinheiro. É muito diferente. O cozinheiro tá ali pra aprender, pra tudo isso. E o garçom mais por grana. Então, a gente tem que olhar você, só a gente movimentar. A gente começou o Benza em dezembro, não foi um mês muito bom. E nós perdemos aqui dois bons garçons, porque a caixinha veio fraca. E eles falaram, cara, tem outra proposta, de ganhar dinheiro. Então, vai lá, desculpa. Quem sabe o dia de trabalho de novo junto, mas segue o seu caminho. Então, a motivação é você estar todo dia, é mostrar que você tá por dentro das dificuldades todas, você tá tentando resolver os problemas, né? E ser uma pessoa boa, sabe? Eu tenho... Eu me surpreendi muito com o Masterchef, depois que eu ganhei, porque eu achava que eu era uma pessoa muito... Que as pessoas me viam como uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito boa, e eu percebi que não. As pessoas não me viam dessa forma, não sei por quê. E depois eu pensei, nossa, como é que eu percebi que você é muito legal, que você é carismático. Mas vocês não achavam isso? Não, não achavam. Poxa, que ruim, né? Então, tem umas coisas que, às vezes, acontecem, que vão acontecendo, a gente não percebe. E tem que ter umas coisas muito, assim, fora da casinha, pra gente poder perceber que a gente tem que mudar em alguns sentidos, né? Legal. Obrigado. 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 Obrigado.